Na maldade, com vontade, chega em posto Minha jacara e você sabe que eu gosto Exercícios ou reeducação alimentar? A gente pode deixar em branco essa parte aí, tá? Turnê pelo Brasil ou carreira internacional? Ah, mundo todo, com o Brasil, né? TV ou palco? Palco O que deixa uma mulher poderosa? Autoestima Botox ou plástica? Plástica Sexo casual ou só com envolvimento? Com envolvimento Preliminares ou partir logo pro abraço? Logo pro abraço Tamanho ou performance? Eu posso me virar com a performance Mandar ou receber nudes? Receber, eu nunca mandei Fórmula 1 ou rap? Fórmula 1 Não Ah, gente, para! Rap, eu gosto de rap Meu truque infalível de beleza é? Dormir com o rosto limpo e beber muita água Ah, 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 ah Obrigado.